Música Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos fazer um delicioso tolcinho no céu Do céu, tolcinho do céu É uma receita portuguesa, uma sobremesa maravilhosa É uma receita tradicional de Portugal e da Espanha É uma sobremesa de corzinha amarela, base de ovos e açúcar Originou-se nos conventos portugueses Razão da denominação coletiva de doçaria conventual dessa categoria de doces É uma receitinha bem simples, não vai muita coisa Vamos precisar de 1 litro de leite, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1,5 xícara de farinha de trigo E 100 gramas de coco ralado Vamos pegar tudo isso e bater no liquidificador E levar a assar Levar a assar numa forma untada E assar em forno de 250 graus por 25 minutos Vou usar essa forma Ela está pedindo só que vai com óleo Eu coloquei um pouco de farinha Porque se grudar, né? Para não grudar, não sei É a primeira vez que eu vou fazer essa receita Então vou colocar tudo isso no liquidificador Para a gente, daqui a pouco, provar essa delícia Ah, vai uma colher de ameite de margarina, tá? Eu vou deixar escrito para vocês lá Então é pegar todos os ingredientes Bater no liquidificador E colocar na forma untada Forno de 250 graus por 20, 25 minutos E na época, né? Ninguém usava liquidificador Então quem quiser bater na mão Pode bater também, que deve dar certo, né? Então já vou fazer minha bateção aqui no liquidificador Ó, bati no liquidificador Aí ficou assim É isso aqui mesmo, é líquido E bati em duas vezes Porque o meu liquidificador é pequeno E ele não é muito forte Então eu bati duas vezes O forno já está esquentando E eu vou colocar aqui, ó Não tem fermento Então o tanto que você colocar aqui Que der, é o tamanho que vai ficar Ó Então eu vou levar para assar Quando ficar pronto Eu volto para mostrar Ó, gente O nosso tolcinho do céu ficou assim É... Ficou 50 minutos No forno Eu usei o forno elétrico 225 eu coloquei Porque eu fiquei com medo De queimar, né? Que é a primeira vez que eu faço Ficou assim maravilhoso Eu vou cortar um pedaço Eu já cortei todos em pedaço E agora são 10 horas e 14 minutos Ó, eu vou pegar aqui Ele é macio, fofinho, ó Olha que maravilha Eu vou cortar aqui um pedacinho Tá vendo como ele é? Não sei se vocês viram, ó Bem molinha Ele é tipo um pudim, sei lá Peraí que eu vou torcer Ai, desculpa Ó Ele ainda tá meio quentinho Vou comer esse pedacinho aqui Hum Hum Macio, docinho Fica parecendo um pudimzinho de pão É muito gostoso Hum E o legal É que o nosso é diet Nós podemos comer o nosso Tocinho De Tocinho do que? Eu tô dando cansagem Desculpa É Tocinho do céu Bite, ó Não tem Açúcar Maravilhoso Delicioso Hum Agora eu vou fazer café Fui E tchau Hum Hum Obrigado.